Música Hoje no Brasil nós financiamos cerca de 17.400 vagas e mais de 700 com as terapêuticas como essa que nós estamos aqui em todo o território nacional. E poder compartilhar essa experiência com o governo paraguai para nós é um motivo de grande satisfação. Nós temos ações em parceria com o governo paraguai em todas as áreas de enfrentamento às drogas, desde a área de redução de oferta de drogas como também na área de redução de demanda de drogas. Nós damos direcionamento para aqueles que estavam perdidos, né? As pessoas pedem ajuda por livre e espontânea vontade e vêm porque elas querem um tratamento e da mesma forma elas podem desistir. Não é obrigatório ficar no instituto, mas o lance é mostrar para eles que há vida pós-droga. Tem condições de viver sem as drogas ou não? Procurei o instituto Abapai, né? Para me tratar, né? Para me tratar, ver bons resultados. Estive, estou tendo bons resultados. Tem pessoas que já passaram por aqui, que estão limpas, né? Então eu quero isso para mim também, né? Isso aqui é tudo que eu gosto de fazer. Meu segredo é fazer com amor. Ter paixão por aquilo que eu faço, né? Ver a pessoa degustando e elogiando, né? Isso para mim é tudo. Nós fizemos uma visita ao Paraguai para apresentar em um evento como o Brasil tinha enfrentado o processo de pandemia. E a partir da nossa explanação, eles entenderam que nós temos uma rede de atenção, uma rede de atendimento da assistência social e quiseram conhecer. O sistema único de assistência, ele é um modelo novo, né? E muito diferente de políticas focalizadas que a gente tem em vários outros países, né? Políticas que são, às vezes, focalizadas na primeira infância ou focalizadas na estratégia de proteção às mulheres. Mas pensar a assistência enquanto um direito, enquanto um sistema organizado, é um patrimônio brasileiro, né? Nós trabalhamos a política de assistência social que busca a autonomia das pessoas. Nós queremos que esta seja uma política pública que ela consegue colaborar para que esta pessoa, esse cidadão, possa ter autonomia, possa gerar seu sustento, possa desenvolver suas habilidades e competências. Esta é a assistência social que nós acreditamos, a assistência social que traz autonomia. Muito bom o trabalho que está fazendo o Ministério da Cidadania, com as organizações da sociedade civil, os governos locais, em atender estes temas de pessoas que estão com alguma dificuldade, já seja a adicção, pessoas em condição de calle, famílias que têm violência. E é um trabalho fundamental dos estados para garantizar o exercício de direito à gente e à família. E é um trabalho fundamental dos estados para garantizar o exercício de proteção 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 Legenda Adriana Zanotto